Outra coisa interessante, hoje saiu o resultado da pesquisa Datafolha, e acho assim, tem várias coisas que a pesquisa mostra, a gente também não vai fazer uma análise extensiva do negócio, mas o mais interessante, na minha visão, na nossa visão aqui, é que o Datafolha mostra que o apoio de Lula é o que mais ajuda os candidatos a ganharem votos, né, Uriel? É, não só que o do Lula é o que mais ajuda, né, como o do Dória e o do Bolsonaro são os que mais atrapalham. Que mais tira voto. Que mais tira voto, dando, assim, um ênfase para o Dória, que mesmo em São Paulo, onde ele é governador, foi governador no caso e tudo mais, se o Dória falar, ah, eu indico esse candidato, você vê aí que 62% das pessoas falam que não votariam de jeito nenhum. Então, se você chega e tem um candidato do Dória lá, mais da maior parte das pessoas não vai votar, nem se for, assim, questão de vida ou morte, né, literalmente, votaria de jeito nenhum. Pelo contra... Vendo pelo outro lado, né, o que se o Dória indicasse alguém e você votasse com certeza, que é a pergunta, é só 8% das pessoas. Agora, se você comparar com o Lula, né, o Lula, pessoas que não votariam de jeito nenhum, é 46%. E pessoas que votariam com certeza, já são quase 30%. 27% que votariam com certeza em qualquer candidato indicado por Lula em São Paulo. E no Rio, a pesquisa mostra o semelhante, né, que o apoio do Lula é o que mais ajuda e menos atrapalha. Isso incluindo Freixo, Bolsonaro, etc. Todo mundo quer votar no candidato do Lula. O PT não vai lançar candidato próprio no Rio de Janeiro? Acho que não. É um negócio meio lamentável, né, não desapoiarem o Freixo lá, mas tudo bem. É interessante, é isso aí, né. É, a gente sabe que não pode confiar nessas pesquisas, né, que elas servem para manipular a opinião geral, né, mas, finalmente, não tem como esconder, né. O pessoal quer o Lula, quer o candidato do Lula. O pessoal não quer o candidato do Dória, do Bolsonaro, do Freixo, etc. É isso aí.